Chama que chama que chama Sempre foi fiel, sempre te ajudou Ele é o dono da vida, o dono do amor Sempre foi fiel, sempre te ajudou Ele é o dono da vida, o dono do amor Olha, tem luta aí, tem batalha aí Se apegue com Deus que tu vai conseguir Tem luta aí, tem batalha aí Se apegue com Deus que tu vai conseguir Chama que chama que chama Chama a gravação Tem luta aí, tem batalha aí Se apegue com Deus que tu vai conseguir Tem luta aí, tem batalha aí Se apegue com Deus que tu vai conseguir E sempre foi fiel, sempre te ajudou Ele é o dono da vida, o dono do amor Sempre foi fiel, sempre te ajudou Ele é o dono da vida Simbora e vem Tem luta aí, tem batalha aí Se apegue com Deus que tu vai conseguir Tem luta aí, tem batalha aí Se apegue com Deus que tu vai conseguir Tem, tem luta aí, tem, tem batalha aí Se apegue com Deus que tu vai conseguir Mas tem luta aí, tem batalha aí Se apegue com Deus que tu vai conseguir Tem luta, tem luta aí, tem batalha aí Se apegue com Deus que tu vai conseguir E tu vai conseguir E tu vai conseguir E tu vai conseguir